Finalmente lançou a loja de 5 de maio, finalmente no dia certo, né? Mas antes de eu mostrar ela, fica com esse recado aí que eu queria falar antes de mostrar ela. A mensagem que eu queria falar é sobre o vídeo anterior a esse, né? Que eu falei sobre as decepções, o Oeste, que algumas coisas que foram mudadas não são boas para o jogo. Quer dizer, a maioria que foram mudadas não são boas para o jogo. Tipo, da farm, da fazenda lá, né? Farm. Do, das balas que atravessam a parede, até porque em todos os outros graus de tiro, tipo o grau zone e grau era as balas atravessam a parede. Por que que no Oeste não pode atravessar também? É, queria saber, é que... Naquele vídeo tiveram muitos comentários que eu ouvi assim, né? Alguns eu tive que apagar porque estavam me xingando. Então, já bloqueei na hora. Então, a maioria ficaram me criticando porque que eu falei aquilo lá, né? Tipo, falando se... Falando que eu tava errado e essas coisas, né? Mas queria saber se eu falei alguma mentira lá mesmo, naquele vídeo, né? Até porque eu falei tudo verdade. E é que eu jogo o grau há oito anos e o grau oeste há seis anos. Ou seja, eu tenho experiência suficiente para falar se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim. Se essa coisa que tá chegando no jogo é boa ou ruim. Então, eu tenho experiência suficiente para falar se uma coisa é boa ou se é uma coisa é ruim. E é isso que eu queria falar, né? Que quando tiver uma coisa boa, eu vou falar que essa coisa é boa. Quando tiver uma coisa ruim, eu vou falar que essa coisa é ruim. Eu vou criticar mesmo. Tô nem aí. Porque eu tenho que fazer isso. Até porque eu tenho experiência no jogo. Esse jogo que eu jogo há muito tempo. Então, eu sei o que é bom e o que é ruim para ele. E é isso que eu queria falar. E pode continuar com o vídeo aí da loja 5 de maio. Que dessa vez lançou no dia certo. Parabéns. Recado dado. E aqui na loja, ela fica nesse lugar aqui, como sempre. E eu queria mostrar o item que mais vale a pena comprar aqui. Que é esse Boomerang. Ele custa 20 mil. Tá barato. E dá 13 de dano. Ele é o mesmo dano que o Boomerang VIP que teve anterior lá em... Lá faz tempo. Lá em 2015, eu acho. Ele, pra mim, é a única coisa que compensa comprar aqui. Já que eu uso o Boomerang para defender, atacar base e essas coisas assim. É muito bom contra laggers. Caras lagados assim. Aí, ó. É o mesmo desse Boomerang que o Boomerang VIP lá de 2015, eu acho. Então, ele sim, vale a pena comprar. É o primeiro item que você tem que comprar nessa loja. Ah, mas eu gostei de um chapéu lá. Não. Não comprei ele ainda. Compra o Boomerang. Que vale muito a pena. Você não vai se arrepender. E muito difícil vir um Boomerang no jogo. Outra coisa que veio aqui foi uma skin da Pump Shot. Mas só que é uma arma que quase não é usada. Quer dizer, ela sofreu um nerf e essas coisas. Agora, sobre esse papel de parede aqui. Meu Deus do céu. Por que eles foram adicionar isso aqui? Eles podiam adicionar certo, né? Porque ele veio muito bugado. Quando a gente coloca na parede. Tipo, as peças não se encaixam direito. Olha só. É. Pena que essas coisas estão atrapalhando aí. Mas... Vocês podem ver que está muito bugado, né? Não... É igual esse papel de parede aqui, ó. Do... Da nuvem ali. E esse daqui do... Dia dos namorados. Estão muito bugados. Não encaixam no outro. Então, não vale a pena comprar. E sobre o chapéu. Vieram muito chapéu. E... Eu gostei de quase tudo. Gostei mais desse... Que eu estou usando, é claro. E desse... Desse bigodão aqui, ó. Meu, vale muito a pena comprar esse bigodão aqui. Eu vou comprar na minha conta secundária. Até porque... Lá não tem muita coisa. Então, eu vou comprar. Eu estou evoluindo na minha conta secundária. Os poucos. Pouco a pouco. Olha só o jeito que fica o bigodão, meu. Vale muito a pena comprar esse bigodão. E... Acho que é isso que... Opa, esqueci. Bem que no começo tem essa... Esse set de chapéu e acessório. Que é do dia de... Dia de luz mortos. Acho que é assim que se fala. E acho que é só isso que eu tinha pra falar. Tem ali os móveis, pets. É. Acho que é só. O que vale a pena é esse boomerang pra comprar aqui. Então... Primeira coisa que você for comprar, compra esse boomerang. Eu comprei essa... Esse violão aqui. Só pela animação. Ele é lento, muito ruim de bater. Valeu aí, galo. Então, mas só comprei pela animação. Assim, dá pra fazer vários vídeos legais assim. Suando essas coisas. Bom, esse é o vídeo. Tchau.